Ricardo. Sim. Agora vamos ver o recorde histórico. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só botar logo o Honda. Olha quantas motos os caras vendendo em 2011, velho. Um milhão. Tira aí. Um milhão. Puta, é mais do que o 2019 inteiro, de todas as marcas. É recorde histórico, cara. É recorde histórico. Olha isso aqui, ó. Deixa eu botar direito aqui. Olha isso aqui, velho. Um milhão seiscentas e oitenta e sete mil motos. Um milhão seiscentas e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e seis, cara. Recorde histórico. Histórico. E sabe o que foi isso? Isso eu aprendi no curso também. Isso foi um milagre econômico, cara. Brasil lá, o Cristo Redentor decolando, 2010. Pode crer, pode crer. Lembra? Amarolinha? Aham, amarola. Então, isso aí foi o boom, cara. O boom do Brasil. A oportunidade que o Brasil teve de poder fazer algo melhor pela economia e não fez. Mas tá aqui, ó. Agora, vamos ver o final? Olha a monstruosidade. Mano... Olha isso aqui, velho. É o dobro do 2019. Fala pro povo. Fala pro povo. E quantas mil motos? Milhões? 2.136.891. É mais que o dobro que o 2019 inteiro. Caraca, Chica. Muita coisa, cara. Agora eu vou lhe perguntar. Será que 2022 bate o recorde de 2011? Jamais. Será? Jamais. Entra em 2022 lá agora. Vê quanto tem até agora. Mas peraí. Deixa eu te falar uma coisa. A Honda bateu em maio. É. Do ano. Mais de 100 mil motos em um mês. Tudo bem. Mas entra lá agora no... 11 anos depois. Tá? Eu vou abrir agora de 2022 pra gente ter uma ideia de como é que vai ser essa josta. Será que a gente bate mais um recorde? Não sei. Bora ver. Vamos olhar aqui. Gente, é tão importante vocês... Por mais que pareça maçante, né? Mas é um papo muito importante pra vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Pra vocês terem mais noção do que vocês estão consumindo. E o porquê dos preços. Eu já abri aqui. O porquê de algumas coisas. Tá aqui. Deixa eu ajustar aqui. Até agora, 670 mil. Não chega nunca, Chico. Eu duvido não, cara. Não duvido não. Não chega. Impossível. Não tem nem moto pra entregar. O problema, Rick, realmente o problema que a gente tá passando é a falta de crédito. Em 2011 tinha muito crédito. Verdade. Tinha muito crédito, cara. Hoje a gente tá com dificuldade de crédito. A Honda vendeu até agora menos da metade do que ela... que somasse em 2011, cara. Foram 535 mil motos, Chico. Até agora, somando tudo, foram 670 motos. 670 mil. 235%. Cara, é absurdo, cara. Tá ajustando aqui a tela. É absurdo mesmo. Olha isso aqui. 2 milhões de motos. Olha aí, ó. Estamos em 2022 agora. Quer olhar aqui o total? BMW. Tá bem, cara. 6.126 até agora. Dafra. 2022, você dá aí, Chico? É, tá bem, cara. 2022. Tá aqui, ó. Boa, boa. Vamos descendo aí. Dafra. Quase 4 mil motos. Ducati. Ducati. Boa, boa. Ducati, 573. Harley. 1.020. Olha como caiu, velho. Olha como caiu. Honda. 535 mil. Metade. Ou seja, presta atenção. Isso aqui provavelmente bateu junho. Seis meses. Metade, fi. Pode ser. Ou não. Realmente. Pode ser. Nós temos dois problemas aí. 2 milhões não bate não, é. Eu tô confundindo aqui. Eu tô misturando com o 2.19. Nós temos dois problemas aqui. E um é mais grave do que o outro. Primeiro, é a produção que não dá tanto conta. A Honda teve parada nesse ano. Teve pausas. E a outra é a falta de crédito, cara. O crédito tá muito caro e escasso. É o Isaac que tá falando uma coisa muito interessante. Nunca foi tão fácil abrir um crediário. Lá em 2010, cara, eu comprei um carro. Eu comprei um carro no shopping, velho. Eu fui no shopping, passei aí e comprei um carro. Eu tô falando sério. Caramba. Em 2010, eu fui no shopping, passei aí e comprei um carro, velho. Então, assim, você comprava sem entrada, com mil reais de entrada, dois mil reais de entrada. Então, assim, o crédito, os caras estavam dando crédito, velho. E hoje não chega. Hoje o crédito tá difícil de mais caro. Só não chega aos 2 milhões. Claro, eu me confundi. Eu tô confundindo com 2019. Porque 2011 não chegará. Porque 2 milhões de unidades vendidas não vai chegar. Mas eu acho que em 2019 a gente bate, entendeu? Eu acho. Ou chega perto. Porque o crédito... E olha, mesmo com o crédito... Pra você ver o tanto de trouxa aqui no Brasil. Mesmo com o crédito restrito, os caras estão prefinindo pagar três motos, cara. Tá aí. Mas é muito difícil de chegar. Eu estava conversando com o pessoal de uma marca aí, que eu tô vendo o seu trabalho pro canal. Ele tava falando assim que eles acreditam que agosto vai dar uma queda aí. Agosto, setembro, mercado tá meio que cai na real. Segundo o executivo falou pra mim, Chico, ele falou assim que com essa euforia da pandemia, eles venderam muitas motos. Que muitas pessoas falaram assim, ah, meu, eu vi fulano aí morrendo e a vida tá passando. Pode ser comigo. Então eu vou comprar, fazer o que eu quero, viajar. Então o mercado assim começou a abrir e começaram a vender bastante. Eu não sei que agora o pessoal tá meio que caindo na real, entendeu? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.